Bom dia galera, são 10h20, hoje dia 8 de janeiro de 2015, estamos aqui na rodovia Carvalho Pinto, próximo aí já de região de Jacaraí, Caçapava, sentido São Paulo, temperatura de 26 graus, um dia muito bonito, hoje acho que é quinta né, quinta-feira. Tá tudo bacana, galera vou, já que o pessoal gosta de falar, vamos falar né, não tem nada pra fazer mesmo, vamos ficar dirigindo e falar, galera esse negócio aí, é molecado aí que gosta de, que nem o, o Mozart ali, o outro companheiro falou ali, o Edson Siqueira, e o outro menino que falou agora, pô quantas rapazes, eu sou ruim pra guardar nome mesmo, mas ele sabe que é ele que ele tá falando ali, falou ali que ele também não curte, DJ Vale, essas coisas, eu não vou dar muito assunto nesse tipo de coisa, vou dar assunto pra que eu penso, galera, a estrada ela, ela não se baseia em, em brincadeira, isso aqui não é uma pista de videogame, isso aqui é sério gente, isso aqui, cada veículo disso aí, tem gente dentro, tem família, tem criança, tem, tem pessoas, é, de idade, pode ser seu pai, sua mãe, tá ali, você tem que dirigir com prudência, você, se você tem um caminhão arqueado, não tem problema, o importante é o cara que tá atrás do volante, o cara que tá atrás do, 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 do volante ser responsável, eu não tô, eu não critico ninguém, que esteja o caminhão arqueado, roda de alumínio, que ande, quando é virado pra trás, que anda de ponta cabeça, que, tem problema não, pra mim, o importante é o cara ser responsável, isso aqui não é um videogame, isso aqui não é uma brincadeira gente, isso aqui é trabalho, você tem que valorizar a vida, tem que ter, respeito pelos menos, os menos, a habilidade, que tenha menos habilidade, respeitar os caminhões, que são um pouco mais velhos, com menos potência, respeitar o, o outro que tá o dia inteiro, cansado, dirigindo, isso aqui não, vocês veem aí os vídeos, a gente só dirigindo e tal, mas, pô, a gente trabalha bastante, abre, abre caminhão, tira lona, amarra caminhão, desamarra, tem gente que faz um monte de ferro, tem gente que bate até carga, viu, não é assim, galera, o adeus dará, você só dirigir, dirigir a estrada aí tá cheia, só que você tem que ter responsabilidade, tem que ser, ser cuidadoso, lembrar que você tem irmãos, tem filho, tem pai, tem mãe, tem gente que tá te esperando, e você não pode ser uma pessoa responsável, esse negócio de, de, de fazer quebrada de asa, é, sei lá o que mais essa pessoa faz aí, isso aí não, não condiz pra profissão, galera, isso aí é uma coisa que, deveria ter uma pista aí, na Fórmula Truck, outras coisas aradas, pro cara brincar com isso aí, aqui na estrada, não é lugar pra isso não, gente, vocês veem esses vídeos aí no YouTube aí, desses caras fazendo essas bobagens na pista aí, isso aí não é coisa de jeito normal não, só que, vou fazer o que, né, gente, é lamentável aí, porque, tudo que é profissão, tudo que é lugar, sempre tem as pessoas que estragam, estragam, denigrem a imagem da pessoa, o que é da política, é padre, eu já falei isso várias vezes, é na escola, é pastor, sempre tem uma pessoa tranqueira no meio de tudo isso, só que não se pode generalizar todo mundo, e, o que a pessoa tem que, eu quero dar um recado pra esses meninos, esses moleques aí, que gostam de caminhão, que curtem ir pra estrada, gente, esse, isso aqui não é um videogame, gente, pelo amor de Deus, aqui não tem, não tem, segunda chance, você errou, errou, acabou, não dá pra você dar um reset ali e começar o jogo de novo, não, aqui é diferente, gente, essas atitudes aí, de, grosseiro, além de ser, de ser crime, é proibido, de quebra de asa, a fazer jogar os outros pra cima, isso aí é, é crime, gente, isso aí é coisa de bandidagem, isso aí não presta não, e desculpa aí quem faz isso aí, de eu falar isso aí, mas é, eu não gosto não, gente, isso aí é perigoso, isso aí é muito perigoso, vou passar o túnel ali, então quero deixar um recado aí, galera, pô, seja profissional, seja uma pessoa decente, você vai ser respeitado em tudo que é canto que você for, você vai ter um, procuro de trabalhar sempre o mais correto possível, a gente erra bastante aí também, e, então tem que tomar cuidado, aí não pode deixar que as pessoas, é, dá muito barulho, né, vocês não tão me vendo, não pode ser uma pessoa alienada, influenciada por atitudes incorretas, certo, seja um profissional, seja uma pessoa de, de boa índole, é como se for trabalhar numa firma, uma firma grande aí, você tem que ter uma personalidade, tem que ser um caráter, seja você mesmo, não queira imitar os outros não, vai se aparecer sempre melhor que os outros, então sempre tem que ter respeito pela vida, respeito pela vida dos outros, principalmente pela vida dos outros, se você anda fazendo barbaridade aí no trânsito aí, com carro pequeno, carro grande, caminhão, carreto, pitrem, sei qual o que for, não pensa só em você não, opa, pensa nos outros, e a molecada aí, ó, isso aí é atitude de gente irresponsável, não coloque isso na cabeça, não tenho isso como exemplo profissional, tenho isso como exemplo de que não se pode fazer esse tipo de coisa, é, já ele é pau no raio, careta, não sei o que, pô, não sou careta não, eu tento andar ao normal, com um monte de gente aí, ó, milhares de caminhoneiros aí que andam tudo na boa, tudo tranquilo, não tem, porque é tão difícil quando você vê um caminhão batido, o cara preso nas ferragens, fica sem as pernas, sem os braços, às vezes por causa da imprudência dos outros, às vezes por causa da imprudência dele mesmo, às vezes um acidente mesmo que pode acontecer, normal, que quem tá na estrada tá sempre sujeito a vários tipos de acidente, então é, agora o cara se acidentar, ou matar aí uma família inteira, ou ele se matar, é porque quando ele, igual aquela propaganda que tá passando na TV, quando você se envolve num acidente aí, você prejudica muitas pessoas do seu ciclo de família, não é só você, é seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua namorada, sua esposa, seu filho, sua filha, pô, eu sei, é bonito aí e tal, vem essa galera fazendo esse show aí na TV, bonito não sei pra quem, pra mim não é bonito não, viu, só que tem uma coisa galera, tem muita gente que faz tudo esse fervo aí, mas na estrada ele é bem pregão, viu, não faz tudo isso, não é tudo que ele fala que é, viu, às vezes o cara comunica aí uma coisa que, é, não sei o que, quebrada de asa, arrastar não sei aonde, é a noite toda, amante da lua, é, não sei o que, não sei o que, é ninja, não sei o que, e o cara não é nada disso, às vezes é um coitado aí, num tartaruga aí, o cara faz isso pra poder, chamar atenção, se estimular com os outros, se interagir com os outros, mas, galera, o que eu falo pra vocês, piazada aí, é difícil, é difícil, é difícil você, pega esse escuro que dá um som, é difícil ser profissional, quando você tem uma, uma geração se espelhando em coisa errada, certo, coisa errada é coisa errada, tira fora, peneira, filtra, vamos ser profissional, seja um cara decente, se um dia você for pra estrada, seja você mesmo, faça você, o seu estilo, pra que os outros copiem você, da forma correta, seja um exemplo, pra que os outros, acredite que você é uma pessoa certa, faça você, não fique seguindo o estilo dos outros, principalmente o estilo errado, absorva só o que é bom, o que é ruim, ó, tira fora, porque o respeito, pelas pessoas, pela vida, é mais importante que qualquer coisa, viu, mantenha sempre a, a cabeça, certa, focada no que é certo, porque você, depende, pra ganhar sem ganhar pão, sem emprego, talvez tá terminando o tempo aqui, tá, então um abraço aí,